A mãe de Laura pensou nos detalhes. Todo pré-natal foi particular para garantir um parto seguro. Para manter sua identidade preservada, ela preferiu não se identificar. Quando você fez o pré-natal, estava tudo bem com a Laura? Tudo bem. O meu pré-natal foi tudo normal, minha gravidez foi totalmente saudável. Eu tive uma gravidez boa, um pré-natal bom. E era o que eu esperava da equipe do hospital me tratarem super bem, assim como era tratada no pré-natal. Mas foi totalmente ao contrário. A mãe seguiu todas as orientações da equipe que a atendia, até perceber que não tinha condições de ter um parto normal. Ela chegou a convulsionar. Mesmo assim, a ordem era seguir. Segundo a mãe, o médico foi ausente no parto. Até então, o meu trabalho de parto estava ocorrendo, estava acontecendo, tudo indo ao normal. E elas simplesmente falavam para mim, vai lá, anda, faz exercício, faz agachamento, senta na bola. E eu, justamente com a minha companhia, falava que eu não aguentava mais, que não estava mais dando, que eu queria entrar para a cesárea. Conversei com o médico, fui até o médico, falei para ele que eu não estava aguentando. Ele simplesmente esboçou um sorriso e falou que todas falam isso. Então, eu ia conseguir, sim. Continuei caminhando, continuei fazendo exercício e não dando conta. Entrei em convulsão até o momento que a minha filha estava morrendo dentro de mim e convulsionava. Não estava tendo força, estava fraca, não estava mais tendo força nas pernas para caminhar. Eu me segurava, me debruçava na companhia que estava comigo. E eu simplesmente lá, fraca, fraca demais. E eles, em nenhum momento, ligando para mim, como se eu fosse nada, totalmente desumanos. Fui maltratada mesmo, até que fui assistida e começou o trabalho de parto. Tive a minha filha. Ele não entrou, ele só entrou no momento na sala que ela estava coroando. E ele simplesmente olhou e falou a si mesmo, ela já está em trabalho de parto, a neném está para nascer. E se retirou da sala. Em nenhum momento ele me acompanhou, acompanhou o trabalho de parto todo. Ele só entrou nesse momento, um momento que ela estava coroando. E ele simplesmente falou isso e se retirou da sala. Ele na companhia de mais uma enfermeira. Todo este episódio ocorreu, segundo a mãe, na sala de pré-parto. Depois foi conduzida à sala de parto, que segundo ela, estava em condições inadequadas para o procedimento. A sala de parto estava imunda. A sala de parto estava só resto de parto, só sangue. Estava fedorinta. Pelo que eu tinha visto, só trocaram a coxa da cama, colocaram o plástico por cima para eu poder deitar para ter neném. E o resto, a minha companhia, com todo o cuidado, para eu não pisar em resto de parto, para eu não pisar em nenhum tipo de sangue que estava lá. Que além de fedorinta, estava desse jeito. Estava muito suja. Deitei na cadeira. E aí, uma das enfermeiras que estava me atendendo grosseiramente, falou que era para mim, conseguir para mim fazer força, fazer força, que ela já estava vindo, que nas pressas, como se quisesse logo acabar, encerrar aquilo. Após a criança ser retirada, sem vida, a mãe informa que Laura foi levada para a UCI. A mãe pediu à acompanhante que seguisse as enfermeiras. A neném veio já morta, toda roxa. Essa parte dela, do ombro para a cabeça, toda roxa. E elas simplesmente jogaram a minha filha como se fosse o nada em cima de mim. Como se fosse qualquer coisa. E jogaram em cima de mim. Eu olhei para a minha acompanhante e falei assim, por que a minha filha não chora? Ela está toda roxa. E elas perceberam e correram para ela, colocaram em uma cabinezinha, fizeram os procedimentos iniciais, para ela chorar, fazer tudo. E aí, não conseguiram e correram para ela, dizendo que iam levar ela para a UCI. E aí, eu olhei para a minha acompanhante e falei assim, vai atrás da minha filha, por que eles estão falando que eles vão levar para a UCI. Vai atrás, vai atrás. E foi que a minha acompanhante se retirou e saiu correndo atrás da minha filha para ver o que eles iam fazer, o que eles iriam agir, o que eles iam fazer naquele momento. A tentativa fracassada do parto normal, além da perda da criança, trouxe sequelas à paciente. Quando ela chegou e falou que eles tinham que entrar em contato com o médico do bloco cirúrgico, e antes de ele entrar para qualquer cirurgia, ele tinha que vir me ver para me levar para o bloco cirúrgico, para fazer essa sutura. E aí, foi quando ele entrou novamente na sala, me olhou e falou, é, tem que levar para o bloco cirúrgico para suturar, porque ela teve uma laceração de quarto grau. E me deitaram na maca, me anestesiaram, e além de me anestesiar, eles colocaram, me doparam. Eu apaguei, não vi mais nada, comecei a perguntar, foi o momento que ele falou, não, anestesia ela, e para ela apagar, e a gente começou o procedimento. Toda criança é sinônimo de alegria, de amor, e Laura foi bem planejada. Tanto é que o quarto foi bem preparado aqui pelos familiares. Tudo aqui foi adquirido com muito carinho, com muito amor. Aqui na prateleira, como você vê, alguns pelúcias, tudo isso aqui traria para a Laura motivos de brincadeira. Um sonho que acabou se tornando pesadelo para a família da pequena Laura. Sim, tudo, não só por mim, como pela minha família, pelos meus amigos. E assim, dolorido demais, porque eu queria que ela tivesse aqui comigo. Minha filha, foi todo um sonho, foi toda uma realização, todo um quarto montado, tudo direitinho. E eles fizeram isso, eles acabaram com o meu sonho, com o sonho dos meus amigos, com o sonho da minha família. E no dia que a Laura nasceu, era aniversário da minha mãe. Então a Laura ia ser um presente para todo mundo, principalmente para ela. E aí, eles acabaram com o nosso sonho. Nesta terça, o Tribunal de Justiça da Comarca de Bragança determinou a urgente resumação do corpo de Laura para apurar possível erro médico e a falta de estrutura hospitalar do Hospital Geral de Bragança no dia 21 de junho de 2023. O profissional responsável pelo parto era o médico Nádio Somonteiro. A solicitação foi feita pela delegada responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente e acompanhada pelo advogado da família, doutor Rivaldo Miranda, com o objetivo de elucidar o caso que corre em segredo de justiça. Nós estamos acompanhando, tanto acompanhando os procedimentos feitos pela Delegacia Especializada, quanto também os procedimentos feitos judicialmente no fórum. E vamos trabalhar para que isso seja esclarecido, para que os culpados sejam responsabilizados. Para a família, foi justificado que a criança evoluiu a óbito por conta do cordão umbilical que estaria enrolado em seu corpo. Mas a acompanhante nega tal fato. Antônio Coutinho, pai da jovem, quer justiça. O processo foi solicitado através da exumação. Graças a Deus nós tivemos uma resposta da justiça muito rápida. E nós estamos aí dando início a outro processo também. E nós queremos a justiça que seja feita, porque foi a vida de uma criança que foi tirada. A mãe está muito abalada psicologicamente, o hospital não se pronuncia, o hospital não dá apoio em nada. E a gente está levando o caso aí, e a gente espera que essa justiça seja feita. Que a Laura seja a criança que vai fazer muitas e outras mães se despertarem com esses outros casos aí, que a gente conhece já e sabe da profundidade de alguns casos aí. Que ela venha a ser essa pessoa, esse ícone de justiça aqui em Bragança. Nesta quarta, o corpo de Laura Vitória foi sepultado pela segunda vez no cemitério Santa Rosa de Lima, em Bragança. O jornalismo do SBT buscou resposta ao Hospital Geral de Bragança, que informou que responderá todos os fatos levantados em juízo. O médico citado também foi procurado por meio de aplicativo de mensagem. Ele informa que não ocorreu como relatado, e que durante o parto ele estava realizando uma cesárea. Nadson manifestou interesse em dar entrevista ao SBT nesta quinta.